Eu acho que assim, o contexto acadêmico, na real, tem vários recortes aqui. O primeiro deles é que, desde nunca, o modelo de estudo, né, cara, a escola te estimula necessariamente, né, a se esclarecer, né, cara, a ter essa visão crítica, pensar por si só, o conhecimento é muito fragmentado, o professor te dá um tanto de coisa, esse capítulo aqui e tal, várias caixas que te dá e você tem que consumir com esses conteúdos. Não sei, não me parece que o modelo de ensino tem um formato e que forma, de fato, pensar duas. Mas, enfim, existe uma parada aqui, na real, é que tem a ver com a comodidade, que era um outro trecho que eu ia citar, que eu acho que talvez responda esse, que o Kant fala aqui. É tão cômodo ser menor? De fato, cara, é muito mais fácil, cara, é muito, mas muito, mas muito mais fácil você decorar uma musiquinha, parceiro, pra decorar a forma, do que, de fato, você raciocinar, queimar um fosfato pra entender, meu Deus do céu, o que é que o Galileu e o Newton fizeram nessa bodega aqui, velho? O que é que é esse negócio de... O que é que é muito mais difícil, exige muito mais energia, cara. Muito mais. Então, a preguiça é preguiça mesmo, assim. É cômodo ser menor. É cômodo não se esclarecer. É muito mais cômodo ter alguém pra mastigar uma coisinha na sua boca. É muito mais, cara, muito mais. Ele continua aqui, né? É tão cômodo ser menor. Se possui um livro que possui entendimento por mim, um diretor espiritual que possui consciência em meu lugar, um professor que me dá as musiquinhas, essa é o que eu coloquei, né? Um médico que decida acerca de meu regime, etc. Não preciso eu mesmo esforçar-me. É ou não é? Não preciso, cara. É muito cômodo. É fácil ser menor. É fácil. Mas, assim, o recorte aqui que me interessa é que, meu parceiro, pra construir conhecimento, aí aqui não vai ter como não, vai se esclarecer de fato. Eu não conheço, cara, assim, na minha experiência, os alunos que despontam, velho, a galera que às vezes consegue aprovação vestibulares muito concorridos, vários alunos meus que entram no Ita, não sei o quê. Parceiro, uma hora você tem que abandonar a menoridade pra você tomar a sua trajetória. Então, assim, você tem que estar, tá, então, peraí. Que chega de beber leite, né? Isso, me dá o alimento sólido. Eu quero o alimento sólido. É isso que ele tá falando aqui, sacou? Me dá o alimento sólido. Eu vou ter que mastigar agora o negócio, porque isso, agora você vai ter trabalho. É bem menos cômodo esse caminho, mas, enfim. Eu vou ter o alimento sólido.